Você já se depara com aquele momento, você chega em um lugar muito especial, você vai no shopping, encontra com alguém, você está sem maquiagem? Sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no vídeo da YesT. Meninas, vocês sabem o que vocês têm que carregar dentro de uma necessaire, sempre dentro da bolsa o tempo inteiro, para aqueles casos de urgência, de ter que retocar a maquiagem ou de ir numa festa e a sua maquiagem emborrar? Pois é, agora a gente vai abrir a menina necessaire para saber como tudo que eu ando e tudo que é essencial para uma mulher. É sempre bom você ter uma base de rosto, mas o rosto, nesse caso, ela é bem pequenininha que ela é para olheira, porque quando você sai na emergência não acontece, você tem que maquiar o rosto inteiro, mas em último caso, você usa ela no rosto inteiro e dá muito certo. Eu ando com dois círculos, um para crescer os círculos e o outro para engrossar. Obviamente blush, ninguém pode perder o blush. E ele deixa a solução super fofinha. E olha, isso é um segredo meu. Eu achei, eu sempre falo que tem que andar com kit de sombras, porque aí você pode fazer uma sombra leve, né? Só que eu achei uma que ensina dentro a fazer exatamente a maquiagem. Então você não precisa se preocupar em perder tempo escolhendo o que você vai fazer ou como você vai fazer. Você já conta um kit que você tem que fazer, você só chega no banheiro correndo, arruma e sai maravilhosa. Tem um kitzinho que tem tudo. Alguma sombra, algumas coisas aqui. E lógico, sempre um gloss e um batom. Olha, isso é mais ou menos tudo. Que é essencial pra vocês retocar, só que tem esses pincéis que eu sempre coloco dentro. Ó, um zéu pra passar batom. Dois, opa! Pra fazer a sombra. Um, pra vocês esfumarem o lápis. Ou como dizem, esfumarem o lápis. E de blush. E claro, essencial, o lápis de olho. E agora eu vou ensinar pra vocês o mais essencial de tudo. Que é como passar o lápis de olho e como passar ele certo. Tem gente que passa dentro do olho e não é o certo. Não dá aquele visual super legal que você tá esperando. Então além de andar com o lápis, é super importante saber usar o lápis. Que é o que a gente vai aprender agora. E aí meninas, vocês viram que eu não passo o lápis dentro do olho, mas sempre embaixo dos cílios. Embaixo dos cílios vai dar o mesmo visual que dentro do olho. Só que além de deixar o olho maior, vai ser muito mais legal. Porque você não vai estar machucando o seu olho. Ou passar o lápis dentro do olho, pode dar alergias e coisas do tipo. Então agora vocês aprenderam a ter um visual muito legal. Ter tudo o que vocês precisam dentro da necessaire. E ó, não esquece de nada, tá? Em caso de urgência, você pode precisar muito dessa santa necessaire. Acho que é isso. E eu encontro vocês de novo aqui sexta que vem. Pra aprender um pouquinho sobre moda e estilo. Espero vocês no próximo vídeo.